Por falta d'água, perto de meu pé Correu de sede, meu alam Finta mesmo a safrã Já bateu aças pra o sertão Então seu vizinho, meu pauzinha Guarda contigo o meu coração Então seu vizinho, meu pauzinha Guarda contigo o meu coração Hoje longe muitas levas Na mais triste solidão Espera a chuva cair de novo Pra eu voltar pra o meu sertão Espera a chuva cair de novo Pra eu voltar pra o meu sertão É isso aí, TV São Miguel A TV mais cultural do Brasil Estou aqui com o Zé Geraldo Do projeto Espalha Brasa Que está trazendo nas estações de trem De todo São Paulo Hoje está aqui em São Miguel Paulista É um grande prazer tê-lo aqui E trazer a cultura e entretenimento Aqui pro nosso bairro Zé da Lua, eu que agradeço aqui Através de você com a sua TV São Miguel Obrigado pela sua vinda Obrigado pela cobertura aqui do nosso evento E a gente fazer forró Não pode esquecer São Miguel Paulista A famosa praça do forró Exatamente E a gente não poderia deixar o São Miguel Fora desse roteiro Então a gente tem feito o Braz Vamos fazer o Braz agora Dia 13 de dezembro Dia Nacional do Forró Com mais de 30 grupos E você está convidado Já confirmou presença, né Zé? Já, vou estar lá, sim Então a gente está fazendo aí Forró nas estações Vamos fazer luz E levar um pouco da cultura nordestina Pra esse povão Como você percebe aqui Toda a galera E o pessoal passando aqui Isso é divino É maravilhoso Se você quiser saber muito mais Sobre o Espalha Brasa Vai lá no nosso site Espalha Brasa do Forró Ou na nossa página Lá no Facebook Espalha Brasa do Forró E você fica sabendo De todas as ações do Espalha Brasa Valeu, parabéns Sucesso pro Espalha Brasa É nóis É nóis, valeu Obrigado a vocês da TV São Miguel Obrigado É isso aí TV São Miguel A TV mais cultural do Brasil Hoje estou aqui com Cacá Lopes Aqui na estação de São Miguel Paulista No projeto Espalha Brasa Que está acontecendo aqui Ao fundo Julinho Torres E esse projeto aí De forró Invadindo as estações de São Paulo O que você acha desse projeto? Eu acho maravilha Vim prestigiar o Zé Geraldo A Thelma Queiroz O projeto é uma maravilha Esse ano foram 24 trilhos de Forró Pé de Serra Nas estações de São Paulo Eu participei de umas duas estações Acho que Pinheiros Seu Otamaro Estamos aqui pra prestigiar hoje E esperamos que em 2017 Esse projeto tenha continuidade Pra atingir mais públicos E mais estações O pessoal está vindo do trabalho Se desbarra com Forró Pé de Serra É uma maravilha A Thelma Queiroz Então Se desbarra com Forró Pé de Serra E nós desempen helpless O pessoal estáimmense E Duçavo E assim Edo O que você acha Isso está voando E FC O que você acha Mais cultura, mais informação, mais entretenimento, conectado com as redes da periferia. TV São Miguel, a TV mais cultural do Brasil. TV São Miguel, a TV mais cultural do Brasil.